Fala galera, canal Cobar galera, tô mostrando aqui ó, a situação que a gente pega o Zara aí ó, todo velho, enferrujado, ó aqui ó, até crosta tem ó, aí a gente tem que sair aqui ó, lixando, mostra aqui a lixa, tem que sair lixando de um por um ó, suagadinho, depois lixar esses raios aqui de um por um também ó, é trabalhoso, é demoroso, é na calma, isso aqui é um tipo de restauração, aí uma roda dessa que era assim feia, ah mas não tem como, isso aí é ir pro lixo, não tem como ficar bonito não ó, tá rodando livremente o movimentozinho ó, tem a rosca boa pra catraca ó, então eu não vejo por que essa roda ir pro lixo, aqui tem essa preta ó, a bike chopper, a bike chopper é amarela com preto aqui ó, do quintonzão, tem vídeo mostrando que o Zara dela era desse jeito aqui, se não fosse pior, aí eu lixei todinho, preparei e dei uma pinturazinha de preto fosco, ficou ó, novo, então isso aqui é um serviço de restauração, não que a gente vê por aí os caras querem fazer só com máquina boa, cobrando os absurdos, aí galera, agora não, mas olha nos vídeos aí que tem mostrando, no dia que eu entreguei ela, agora porque ela já tá muito velha, eu já joguei ela no caminhão, eu não cuidei dela não, deixei ela aí, a galinha dorme em cima dela, tá sujando ela toda, mas, mais pra frente, eu vou dar uma repaginada nela, vou lixar ela todinha e pintar de novo, aí vocês vão ver como fica nova, e aí pra quem não duvida, ah, mas isso aí ele pegou coisa nova, é mentira, tem uns vídeos aí no meu canal mostrando, fazendo mais com menos, pegando roda ré enferrujada, olha, aqui ó, um garfo quebrado, ó, da Monarque, ó, antigo, ó, então nós vamos restaurar ele, tá certo? Aqui outro, ó, da Tropical, mostra aqui de perto, ó, o quebrado, ó, todo quebrado aqui, nós vamos botar ele no lugar direitinho, alinhar, depois vamos soldar aqui, ó, se, se alguém quiser me ajudar, eu tô precisando de uma máquina de solda MIG, TIG, que pra fazer esse serviço aqui, é bom a máquina de solda MIG, TIG, utilizando tocha e gás argônico, mas como eu não tenho, eu vou fazer com eletrodo, pra quem não sabe, o eletrodo é mais pra siderurgia e pra serralheria, pra fabricação, assim, de bikes, tem que ser uma soldinha mais filezinha, que a Z-Lucana é fina, certo? Então é bom a TIG ou um MIG. E aí, ninguém nem vê meus vídeos, mas eu tô dizendo só pra não dizer que eu não pedi nada e nunca disse, mas tá aí, eu vou mostrar agora o ar, ó, então a gente trabalha com restauração assim, ó, aí os caras vão dizer, ah, Gringobites, mostra aqui as peças que é, ah, Gringobites, mas isso aí não foi tu que inventou, antes de tu inventar restauração já existia, tu tá aí copiando, invejando, não, veja bem, já existia, mas como sempre existiu, os caras que querem cobrar um absurdo, e é aí onde eu entro no meu diferencial, eu quero entrar no mercado de restauração, que eu sei que já tem gente, mas é pra baixar o preço, pra dar condição as pessoas a comprar, tem um cara aí que ele é de São Paulo, lá de Brasília, sei lá de onde ele é, restaura bicicleta, faz tudo, mas lito do mundo, mas vai lá perguntar quanto é uma bicicleta dele, como é os absurdos, e ele ainda cobra muito mais caro, é porque ele vai dizer que é antiga, é restauração, comigo não tem essa não, meu irmão, aqui é Brasil, é valorizando o povo brasileiro, eu vou pegar bicicleta Olé 70, Monarca Antiga, Calói Tropical, Ceci, vou restaurar, e vou cobrar bem baratinho, que é pra justamente, ninguém, o cara que for dizer, ah, aquele cara ali cobra barato, vou cobrar mais barato do que ele, ele não vai conseguir, porque ele vai quebrar, eu já boto barato, que é pra mim poder fazer justiça, com quem sempre vem sendo roubado, há milhões de anos atrás, muita gente é doido por uma Calói, um senhorzinho ali, mas não tem porque os caras que restaura, querem saber de enricar, cobram os absurdos, eu não, meu amigo, eu não quero saber de enricar não, eu quero proporcionar, pra você, ter condições, então essa é a minha diferença, esse é o meu diferencial, é como se ele vende uma Monarca lá, por 3 mil reais, a minha, vai ser 200, e o cara que botar mais baixo do que eu, não vai conseguir vai quebrar, porque eu já estou fazendo no limite entre quebrar, porque eu sempre quebro, e eu quebro pra poder ajudar os outros, mas não por ganância, como eles fazem, quem não quebra, quem tem ganância, mas quem quer fazer, os sonhos dos moleques, dos senhores que não tem condição, faz que nem eu, bota o preço lá embaixo, pra quebrar os caras que são, que querem cobrar alto, e resumindo, aqui é um ar, de sucata, por isso também, que tem como eu cobrar barato, porque eu faço de sucata, aqui ó, um garfo, dois ó, pra fazer restauração, pra não ajeitar, eu vou depois aprender, a fazer este cone aqui ó, que aqui exige uma, uma noção de trigonometria, de, de geometria, aqui, não era um garfo, fiz um, aqui, pra quem não sabe, ó, os metalons, mostra aqui de pé, aqui é um metalon bom, que é o pedaço que eu tinha, aqui é os metalons, que eu achei, novo, antes de enferrujar, pelo tempo, e aqui é enferrujado, pelo tempo, mas não significa, que ainda não presta não, presta ó, e é duro, não quebra fácil não, pode fazer força, que não quebra, sabendo soldar direitinho, aí, fiz um garfo, pra chopper, um garfo grande, ó, soldei aqui, umas cantoneirinhas, ah, mas tá muito feio, sai, quem que vai querer, essa coisa horrorosa, meu amigo, se lembra que essa bike amarela aí, mostra ela de novo, era desse jeito, ó como é que ela ficou, e digo mais, olha, e digo mais, eu não passei massa, não passei massa, nem o primer, que chama de primer, aparelho selador, e pintei com tinta boa, não, aí foi só soldado, dei só uma esmalilhada, mais ou menos, e pintei com esmalte sintético, que é uma tinta que, todo mundo acha ruim, quer não sei o que, mas é uma das melhores tintas, porque é barata, e tem acabamento bom, e eu não invernizei, imagina se eu tivesse invernizado também, aí ela não tinha se arranhado, porque o verniz protege os arranhões, então vocês viram aí, tem vídeo, agora não, mas vê os vídeos antigos dela, que vocês vão ver, ela novinha, parece que saiu da loja, e foi feita aqui por mim, com coisa assim, sucata, então aqui tem, segura aqui, eu já vou sair, vai, eu já vou sair, aqui tem três gafos, aqui tem um guidom, para projetos, a gente pode modificar, ou deixar o original, aqui tem outro guidom, aqui tem um suporte, que, para a gente poder ajeitar ele, botar parafuso, e fazer, ele é simples de fazer, é só um cano, com uma cantoneira aqui soldada, e uma peça aqui, com quatro furos, aqui tem outro, de donos em palhaço, que chama, certo, então isso aqui, é umas peças aí, para a gente ver, se a gente, faz aí mais, mais duas bicicletas, uma mão marque grande, calóide de mulher, agora, receio de mulher, estou pensando em fazer, porque já tem ali, vou só restaurar, não vou fazer, chopper, por enquanto não, e, ver se eu faço uma pequena, uns pivete aí, para vender também, e lembrando, minhas bikes, é tudo 100 reais, 60, 50, 40, é bike barato mesmo, que chega o caralho, então não presta, presta, presta que eu ando, então valeu galera, valeu, estamos juntos aí, e a minha missão é essa aí, é entrar no mercado, para bagunçar o psicológico, aí dos fracos, aí dos ladrões, que sobra absurdo, por uma coisa, que não é para ser um absurdo, é para ser um preço bom, e justo, para o pobre, do trabalhador pobre, valeu!